Brigadão taxista! Brigadão eitinho do táxi! Valeu então, tchau tchau! Bom moço, chegamos no aeroporto, você tem certeza que essa mudança é necessária Mike? Ah moço, eu tô cansado de andar naquele portal, me dá uma dor de cabeça danada em você Gutin! Ah, me dá também, mas tem que andar de avião, você que eu tô um bocadinho de medo! Ah Gutin, que medo, que esse é uma cabeça! O povo que deveria ter medo de ser! Verdade! Bom, mas galera, dessa vez então a gente vai aqui dar um passeio de avião, a gente vai pra qual local mesmo Mike? Que a gente tava decidindo ir mesmo? Ixi moço, o Gutin queria passar algumas férias em Guadalajara, no México, porque... Sei lá, lá tem vários resorts bem legais, dá pra tomar banho e tudo mais É, então a gente vai pra lá em Guadalajara, e que maneira melhor do que ir pra Guadalajara, galera? Do que utilizando aviões ao invés do portal! Então a gente tem toda aquela experiência na Mike, de ir no check-in, despachar a mala, passar um detector de metal, entrar no avião, sentar, ter aqueles 15, 20 horas de voo, pousar... Nossa, que preguiça hein! Meio que tá a dor de cabeça do portal, nossa, não tô aguentando mais hein! É, mas pelo menos aqui a gente vai ter uma experiência nova, então vamo lá, Mike! A gente tem vários tipos de companhias aéreas aqui pra escolher, pra comprar a nossa passagem A Azul, a Gol, a TAM... Eu tenho uma, sabia não? O que? Você tem uma companhia aérea? Na verdade, o verdadeiro motivo de eu tá aqui né, porque eu tô todo de cabeça não, eu queria mostrar pra vocês a minha companhia aérea, a Mike Airlines Não, eu não tô falando sério Tô falando sério Aliás, my cats Só conversar com essa, tá pronto aqui ó E a Jordânia, pode falar aí por mim Não, a Jordânia não! Vamo na Avianca, pelo amor deus, e a Avianca aqui, não pode não? Não, 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 e as my cats ali? Com o meu símbolo aqui ó Ai que droga, então Jordânia É, a gente queria, três passagens pra Guadalajara, ok? Olá, bem-vindo ao aeroporto de Mainlandia Para qual destino vocês querem? Nós queremos ir para Guadalajara Nós três, eu, Mike e Gutin Então, três passagens, duas pessoas e uma cabeça para Guadalajara Sessão de barco Oi? Sou gente também, sou cabeça não Gutin é gente também, né? Cabeça não, tem razão, hein? É, é a Jubis Creus aqui, que tá aqui a atendente, né? Jordânia, não se confundir o nome dos nossos atendentes Enfim, ela falou aqui ó, sessão embarque ao final do corredor A de sua direita, tem um bom voo Voo com acento, galera, de acordo com a nova regra ortográfica, não tem acento em voo, tá bem? Ei, hein Jordânia, hein? Sinceramente, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui e pegar Ah, esse aqui é meu O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu entrei lá dentro, peguei meu ali, minha foto ali, ó Posso entrar onde eu quiser Meu Deus, essa foto é muito ruim Bom, vamos embora então A gente agora, Mike, tem que passar pelo detector de metal Ó, aqui ó, peraí, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa falando sobre o Guadalajara? Aqui ó, mas Guadalajara, aqui ó Tá atrasado o voo, Mike, então pelo menos A gente pode atrasar um pouco, né? Que não faz diferença, né? Vamos entrar aqui pra ver se, sei lá Pra ver se a gente... Não sei, vamos ficar lá do outro lado, na sala de embarque, é melhor Sim Não sei o problema Tem detector de metal e a gente tá levando na mala a galera A nossa espada chumei e cheirei, a gente não pode ir sem as espadas, Mike, sinceramente Ai, moço, mas aí que tá, eu vou tentar Vai que você tem que estar estragado, negócio de aeroporto pode estar estragado e tudo mais Ó, eu vou entrar, hein Vai, entra lá, entra Escondeu? Meu Deus! Volta, 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 volta Ok Perdoa, galera, se não foi nada, se não foi nada Moço, vambora aqui Vambora aqui, ok, galera, ok Seguindo a regra do detector de metais Nada que tenha metal a gente passa, ou seja, em nenhum e outros itens que são proibidos Itens como arma de fogo, espada, que é uma arma considerada E vários outros itens aí, cortantes, objetos cortantes e tudo mais Mike, ferrou, a gente vai ter que... Não tem como a gente entrar Mike, eu não vou viajar sem uma espada ultimate, quase cheirei Eu também não, hein, moço A gente tem que dar um jeito de entrar sem... Meio que precisar... Passar pelo detector de metais A gente entra pra aqui A gente pode entrar? Ué Ué Ué, vocês não podem passar aqui, apenas funcionários Desculpa, tá bom, fechei a porta Prey, vocês não podem passar aqui, apenas funcionários Mike, as Mike Nets são funcionárias? Sim, elas trabalham aqui no aeroporto, então tem acesso a maioria das partes aqui Você tem acesso ao uniforme delas? Eu tenho, por quê? A gente pode botar o uniforme nas Mike Nets Mike Nets, passar pela porta, porque daí a gente é funcionário E daí a gente não passa pelo detector de metal E pode passar com todos os nossos equipamentos Espadas e aquelas máquinas bizarras que o Hugo tinha que levar Aqueles negócios loucos, sabe? Aqueles break nights, aqueles negócios Minhas bombas? Tô cheio de bombas aqui Não, não pode falar bomba no aeroporto não, Guilherme Não pode falar bombas O Hugo trouxe um monte de TNT, não sei porquê Mas enfim Vamos vestir os uniformes, moço Vou tentar pegar alguns E aqui parece que o banheiro, a gente pode trocar aqui dentro Ok, então eu vou ficar aqui no banheiro Você vai lá e pega os uniformes, traz pra cá Eu, você e o Hugo Tinho, coloca novo, tá? Vem cá, o Hugo Tinho entra aí Será que o Hugo Tinho precisa? Precisa, né? Acho que não sei, hein? Bom, vamos ver, vamos ver, a gente dá um olhar depois Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora se trocar, então Mike, você tem certeza que isso aqui vai dar certo, moço? Eu tô idiota Olha a minha roupa, eu tô, sei lá, estranho Ah, moço, não sei se vai dar certo não Mas é a única coisa que a gente pode fazer pra atravessar sem perder a nossa espada, moço E nossos equipamentos, nossas máquinas, tudo O Hugo Tinho não conta pra ninguém O Hugo Tinho também não precisa mudar a roupa dele Até porque ele é uma cabeça, a galera nem vai, tipo, o quê? Já tirei uma foto, postei no Instagram Ah, não, o Hugo Tinho não fez isso, não Nossa ou sua? Ah, eu sei, Zinho, eu tinha que tirar foto minha Pelo amor de Deus Ok, o Hugo Tinho é de boa, eles vão deixar passar O Hugo Tinho é bem inofensivo, ele sempre deixa uma cabeça Lembrando, Mike, que a gente tá fazendo isso tudo em prol da galera que comentou nos vídeos Falando que andar de portal tava já enjoando, tava ficando chato, era sempre a mesma coisa Então vamos de avião, que é pelo menos diferente, né? Sim, vamos lá, moço, mas passa ali mais de farto, hein, guardinha Oi 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 Com licença, guarda Vamos, vamos, vamos Boa, Mike, ó, nosso embarque, se eu não me engano, é no portão 3, hein Deixa eu ver aqui, ainda tá atrasado, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Droga Acho que vocês trocaram de esquina, não precisa? A roupa? Precisa, mas aqui não tem um banheiro aqui perto Ai, droga, então vamos assim mesmo Ai, mas que vergonha, tomara que não tenha ninguém conhecido ali Não, não tem ninguém, no aeroporto, pô, eu não conheço ninguém É mesmo, no aeroporto é meio difícil encontrar gente conhecida Ó, então aqui é o lugar aqui de decolagem, portão 3, ele vai pro portão B A gente tem que ficar no portão 3 aqui Boa, vamos ver então Olha, Mike, as maquinades estão ali Olha só, olha aqui, tem várias pessoas Ué, eu conheço essa galera aqui Eu também conheço essa galera aqui, hein Caramba Peraí, esse moleque aqui Enfim, estranho, né Tem esses dois caras aqui, opa, bom dia Não usaram a máscara naquele assalto, foi um erro Estranho? Ahn, boa tarde, senhores Bom, enfim Ahn, vamos ver aqui, tem várias e várias pessoas aqui Peraí, peraí, eu conheço essa mulher aqui Ué Parece uma versão mulher do Conlon Enfim, vamos ficar esperando aqui, Mike Quando tiver nosso embarque a gente Ahn, volta, né Sim, sim, sim Senhoras e senhores Daremos início ao embarque do voo 3015 Com destino a Guadalajara pela Mike Airlines Por favor, peço que todos vocês encaminhem-se ao portão de número 3 Para podermos dar início ao embarque Na primeira fila Pessoas com os cartões Platino Esmeralda Shumay Premium Shumay Gold Shumay Esmeralda Shumay Esmeralda duas vezes E Carla Golden Por favor, permaneçam na fila à direita Pessoas com a poltrona De número 22 A46 Por favor, na fila central E pessoas com o número de embarque De 1 A21 Por favor, fiquem Do lado esquerdo Sabemos que a escolha da companhia aérea É uma decisão do cliente Obrigado por voar com a Mike Airlines Oh, o Mike Oh, o Mike está chamando a gente Acho que vai a gente Vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, boa, boa Vamos lá, vamos lá Portão 3, exatamente onde a gente está Bora Meu Deus Peraí Não, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É, gente Sai daqui, louco As Mike Airlines estão fazendo cosplay de pé aqui, Mike Que impressão minha? Olha, Colo, você não conta isso pra ninguém, ok? Por que você tem pra guardar uma rara junto com a gente? Fazer uma viagem, né? Comer uns tacos lá Muito bom Você não conta pra ninguém, por favor? Pelo amor de Deus, tá? O pessoal não tem o caso, hein? O pessoal não tem o caso Eu vou contar pra todo mundo E aí, Colombão Saudades E aí, Coutinho Bom Vambora então, galera Vamos lá, então Vamos já Embarcar na nossa aventura Vocês estão prontos? A gente vai entrar Vamos explicar pro Colo Colo, a gente não queria perder nossas espadas Então a gente meio que vestiu de my cats Que são os funcionários da minha companhia aérea Pra disfarçar e poder entrar Sem passar nada dentro dos ornamentais Oh, Mike Da mesma forma que vocês Tentaram entrar aqui com a espada Eu tenho meus contatos Tentaram aqui com isso aqui, ó Isso, entrou com o machado também Ele não precisou trocar de roupa, hein? Mike Você é bom com seus contatos Mas enfim, moça Desculpe Que a gente vai ter que Podemos ir? Obrigado por escolher Mike Airlines Como sua companhia aérea Eu não escolhi Eu fui obrigado Mas enfim, vambora Vambora, hein? Aqui Aqui tá meu ticket, moça E o que você tem que dizer? Olá O voo de vocês será um Boeing 767-400 Obrigado Olha, caramba Que a gente vai voar em um Boeing 767 Caramba Muita coisa, hein? Né? Muita coisa, hein? Colo Vamos lá, então Vamos lá, Goutinho Olha que da hora aqui Gato, com medo Andando sem Olha o capitão Você consegue ver o capitão ali? Cadê? Ali, como? Os dois, um capitão E o copiloto Sim Rapaz Vamos lá, então, hein? Moça, eu tenho medo Não adivinhar aqui Eu fiz a barra quando ele cola, hein? Eu também tenho E eu tô muito medo Se eu quero não Bode que eu fico Eu te envio logo Vamos lá Que a que da hora aqui Mas tem um bar Pra gente poder pegar, sei lá Um chips E... Tá com a Coca-Cola E tal Não E aí, galera Bão? Jorjão, que você tá botando aqui? Ah, não Que cara Que é esse cara aqui? Quem é esse aqui? Que que é esse toquinho aqui? É seu filho, Jorjão? É, ué Deu um filho também? Ah, não Esse é um pra aqui também? Não E aí, Guti Seu lugar é perto, hein? Ah, eu quero voz Você tem que eu quero voz, não? Eu sou eu tava Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Galera Galera O Jorjão tem voz, hein? Parece que é a do Guti Parece nada Até a cara aparece Igualzinho Esse aqui é o Jorjão Só o primo Esse aqui é o Jorjão, Mike Só o Jorjão? Ele parece, pô, então, hein? Ah, enfim Não, tá uma loucura Tá uma loucura Vamos então sentar Esperar o avião lotar aqui E daí a gente decora Caramba, que loucura O Jorjão, o Jorjão O Jorjão, o Jorjão O Jorjão, o Jorjão O Jorjão, o Jorjão Não vai subir não, hein? O Jorjão, não vai subir não, hein? O Guti, o que tá acontecendo aí? O Jorjão, o que tá acontecendo aí? Esse homem que tá me atiçando aqui Se eu ficar ali com o Guti, vai ficar calmo Vai lá, Cô E aí, Guti, bom? E aí, Guti, bom? Vamos esperar então de decolar Ai, galera Agora a gente tem que ouvir essas mensagens de avisos Antes do avião decolar Que todo mundo já ouviu centenas de vezes Mas tem que sempre falar, né? Pois é, hein? Podia ter uma opção pra marcar que eu já ouvi Não quero ouvir mais, não Bom, o Guti tá doido aqui O Guti tá quase dando tapo no piloto Nossa senhora Ah, isso aí não anda logo, com pressa Não, é complicado Ficou falando de microfone De fone de ouvido De celular Que tem que desligar Dona o tio voo E tal Todo mundo sabe disso Nossa, demais, hein? Pera aí Agora em inglês? Não, não, não Em inglês, não Em inglês, não Ei, ei I speak English through tech My mouth O Gui, tá bom que eu Tá bom que eu Eu sou bom que eu, não Que que é isso? O Gui não põe no avião Pessoal, o avião não vai subir, não Então sabe isso aí Eu tô tentando imaginar Como é que você vai subir Com o Jorzão ali na traseira Eu também Ai, meu Deus do céu Acho que é por isso que galera Só vou levantar a capitão Desculpa o piloto É por isso que a parte de trás Não tem ninguém Pra balancear Vambora Verdade, hein Fica aí, ó Você que tá ali Você pode ficar aí Aí, boa Bom, galera Chegamos em Guadalajara A gente teve que dar um corte E aconteceu o seguinte A briga do Gotinho Com o Jorzão Ficou tão intensa Que o Gotinho e o Jorzão Foram expulsos Do avião Que eu não sei como Que o Mike conseguiu Fazer a gente ser expulso Da própria companhia aérea Ué, como que isso é possível? Não, você vê como o cara Domina a própria empresa Então, né, galera Eu posso ser dono Mas isso não quer dizer Que eu mando Tá bom, faz sentido E agora a gente teve que vir Com esse avião Aqui em Guadalajara E a gente não teve nem tempo De trocar a droga Nossa roupa Então a gente tá com essa peruca Faz horas, entendeu? Porque a gente não podia Como estragar o disfarço No meio do negócio Se não, todo mundo ia perceber E a gente ia ser preso Do Gotinho Do Gotinho, né? Sempre, né? O Gotinho fica caçando Confusão com o Jorzão Acho que isso vai dar briga E ainda é muito, nossa Ai, que é o que a gente é um saco Mas enfim, galera Vamos aproveitar aqui em Guadalajara Uma cidade bem legal Bem bonita Se você gostou do vídeo Deixe aí em favorito E a gente se vê no próximo desafio Dessa vez vamos te portar Pelo amor de Deus Que não tem complicação Nossa, hein De avião é metente assim, galera Demais, hein? Nossa, muito Então é isso, galera Tchau Tchau